A Jusce Meire aqui mais uma vez comentando, apesar dos meus problemas de saúde, professor, eu sempre estou bem-humorada e para cima, sou muito amada, só sou um pouco insegura. Então, de novo, Jusce Meire, esta insegurança é natural, anotem, sabe? A insegurança, ela é natural, por quê? Porque você nunca trabalhou nessa área, entendeu? Você nunca trabalhou, então é natural, é natural. Essa insegurança, ela vai diminuir, ela vai até sumir por completo, a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a fazer. Agora me vem aqui até uma analogia da insegurança, que é aquele friozinho na barriga. Eu quero até fazer uma perguntinha para vocês, e todos vocês, eu sei que vocês vão concordar comigo. Tem muitas entrevistas que a gente vê na televisão, de artistas famosos, cantores, artistas e tal, atores, né? Que antes de pisar no palco, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Aquela gotinha de ansiedade, mas é uma ansiedade sadia, gostosa. O cantor, o grupo, vai fazer um show antes de começar, antes da primeira nota. Está todo mundo ansioso. Aquela, né? Está tudo certo, está tudo certo, o som, a iluminação, está tudo certo, tudo certo, vamos, vamos. Começou, abriu a cortina na primeira nota, toda aquela ansiedade vai embora. Por quê? Porque o cantor, o ambiente de segurança dele é o palco, né? Só que para começar a primeira nota, às vezes está um pouquinho assim. O ator também é o palco. É o palco. É aí onde se sente bem. Eu me sinto muito bem aqui fazendo aula para vocês, eu me sinto extremamente confortável aqui, seguro do que eu estou fazendo. E sinto também muito mais seguro até, muitas das vezes, quando eu estou no meu espaço terapêutico. Quando o cliente chega, eu recepciono, encaminho ele, acomodo ele na sua poltrona, no divã, sento lá, né? Começo a conversar. É o meu ambiente de conforto. Eu fico extremamente confortável, confortável, sem medo, sem insegurança. Eu hoje sou assim. Lá no comecinho, como eu falei para vocês, eu também tinha essa pontinha de insegurança.